A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gosto da sua irmã Será que não dá pra sacar isso também? Tomás! Você tá muito tempo aqui, meu amor? Ah, cheguei agora. Tá pra lá? Vou ver sua declaração, meu. Ele não me dá a menor bola. Você disse que ia ajeitar as coisas pra mim, mas tá perdendo a parada, né? Com ele ela não fica. Quando é que a gente vai ver o encontro das águas? É logo ali, depois da ponte. Como isso aqui é maravilhoso. Eu acho que se eu encontrasse a serpente do mar, eu nem ia me assustar. Faz uma pose legal. Ah, não! Não, vem comigo. Vamos pedir. Pede pra aquele senhor ali tirar uma foto da gente. Obrigado. Bom, aqui eu tinha resolvido contar pro velho a respeito da gente. Você falou? Além nada, ele ficou trancado no quarto, não quis abrir a porta. É, eu sou santo como seu pai não cruza o mesmo, né? É, é duro aguentar o velho, viu? Quando eu tô de bom humor, tudo bem. Eu levo na brincadeira, faço uma gozação, tudo bem. Mas às vezes não dá, é impossível. Se não fosse a Elisa, eu já tinha saído de casa há muito tempo, viu, Mariana? O velho é... Ele irrita, sabe? Ele descontrola a gente. É avarento demais. Que isso, não fala assim. Afinal, ele é seu pai, né? É meu pai, mas ele não gosta de mim. Aliás, ele não gosta de ninguém. Já deixa pra lá. Você quer... Quer tomar alguma coisa? Hum, eu tô louca por um sorvete. Sorvete? Um recanto. Um recanto dizem que tem um sorvete de manga especialíssimo. Hum, querido. Hum, querido. Hum, querido. Hum, querido. Ô, tio Romão, eu queria agradecer ao senhor o que o senhor fez por mim ontem. Não foi nada. Deu um trabalhão para o senhor. Nada, foi um prazer.